A BMW GS800 não é nenhuma novidade no mercado, mas algumas modificações colocam o modelo como um dos que devem ser considerados se você procura aquela motocicleta coringa que serve em todas as ocasiões. Muita coisa você já sabe, afinal não faltaram bons testes realizados por pilotos competentes e revistas especializadas. Ela continua com dois cilindros paralelos, com exatos 798 centímetros cúbicos, refrigeração líquida e injeção eletrônica, o que deixa 85 cavalos e 8,5 kg de torque à sua disposição. Essa configuração faz o motor ser elástico e confortável, evitando as trocas de marchas constantes. Ela se sai muito bem no trânsito pesado, em uma autoestrada ou nas estradinhas de chão batido. A GS800 vem com controle de tração e ABS de série, o que faz os freios Brembo passarem total segurança para o piloto. O tanque de combustível relativamente pequeno, com 16 litros, está embaixo do banco, ajudando o equilíbrio da moto, que fica com centro de gravidade e boa parte do peso no lugar ideal, contribuindo com a ciclística e com a boa estabilidade nas curvas. Por outro lado, como ela faz em média 20 km com litro, dependendo da sua tocada, a autonomia gira em torno dos 300 km. Quando andamos no modelo recém-lançado, achei o banco meio incômodo e desconfortável. Isso foi muito bem resolvido com um material novo, mais macio e com um novo desenho do banco, que se não chega a proteger ou dar apoio à lombar, tem um bom apoio para o quadril, que já ajuda bastante. Além disso, o modelo novo já vem com um protetor de manete e aquecedor de manopla com dois níveis, garantindo mãos quentes e protegidas nos dias mais frios. Piscas e lanternas em LED e cavalete central de fácil manuseio, mas cuidado com a pedaleira do garupa, que fica bem na direção da sua canela. Aro 21 polegadas na dianteira e 17 na traseira. A suspensão dianteira possui bengala invertida, tipo upside down. Quem está acostumado com a irmã mais velha, a GS 1200, estranha um pouco o mergulho na frente nas freadas mais fortes. Mas se acostuma rápido e isso não chega a ser um problema. O novo modelo também oferece ajuste eletrônico de suspensão com um simples acionar de um botão, além de poder ajustar a pré-carga da mola traseira manualmente, principalmente para as aventuras na terra. Eu com 1,88m de altura não tive nenhum problema, mas a Daisy com 1,60m não se sentiu segura para poder levantar a moto do descanso lateral. E aí, está na ponta do pé, dá a altura? Tenta botar ela em pé, não dá, né? A Silvana, motociclista experiente, se virou bem. E aí Silvana, o que você achou da moto? Olha, tem uma estabilidade boa, só achei um pouco alta, mas eu também sou baixinha, né? E quanto você mede? 1,71m. 1,71m, e ficou na ponta do pé? Fiquei na ponta do pé, dá para pilotar tranquilo, mas só que em certos momentos não dá, não. A estabilidade fica meio ruim na hora de você fazer o retorno. O motor a 100 ou 120 km por hora roda macio e vibra pouco. Em giros mais altos sente-se uma vibração incômoda, mas nesse caso as velocidades também são mais vibrantes. Senti falta de um para-brisa mais alto e de uma proteção aerodinâmica melhor. E de um piloto automático, que oferece mais conforto em viagens mais longas. A posição de pilotagem é cômoda para uma pessoa da minha altura, embora o corpo fique levemente inclinado para frente. Essa é uma opinião de usuário para usuário. Se você gostou do que viu, agende um teste e chegue às suas próprias conclusões, já que não existe a moto perfeita, e sim a que atende melhor às suas necessidades e características. Não esqueça também que se você gostar, vai precisar ter uns R$ 45 mil na sua conta. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e compartilhe-o com sua rede. Seus comentários e sua inscrição nos canais do Moto S.A. também são muito importantes para nós. Nos vemos em breve em um próximo programa. Até lá!